Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Desde o princípio da criação Nos criou a linda família Papai Mamãe E os irmãos Olá pessoas, eu estou aqui ensaiando Para o show de talentos que vai ter Nos sentinelas Ai eu estou tão ansiosa Espero que o pirata não tente distrair e atrapalhar de novo Vou continuar Tio piratão Eu tenho uma charada para o senhor Qual é Presta atenção Qual é a coisa Que o pirata de distração Mais gosta de fazer Além de comer Um delicioso misto quente Tempo O que? Dormir? Claro que não Tio piratão A coisa que eu mais gosto de fazer É distrair as crianças Pensando nisso Vou ver se tem alguém na praça Tio piratão O clubinho Sentinelas É o único lugar Que eu quero descobrir onde fica Porque eu quero saber O que é que as crianças conversam Na praça eu escuto É a técnica do copo Presta atenção Você vê? Estou escutando o que elas estão falando Tipo, ela estão É a chance que eu tenho para distraí-las Ai gente, eu estou muito animada Com o juiz de talentos Eu também estou E vocês, já sabem o que eu vou apresentar? Eu vou recitar um poema Eu vou tocar uma música com a minha flauta E você, Miguel? Eu vou fazer malabarismo Ai, eu estou muito animada Vai ser muito legal Eu estou ansioso Para ver a apresentação de vocês Eu também Tio piratão Show de talentos As crianças vão fazer um show de talentos E eu vou lá para distraí-las Seu copo Fui Ai, esse show de talentos vai ser um sucesso Se depender de mim, vai mesmo Estou ensaiando um montão Além do mais, nós estamos fazendo tudo isso Para arrecadar alimentos Para quem necessita e agasalhos também Ih, olha quem está chegando aí Ih, lá vem o pirata Oi, crianças Que show é esse que vocês estão falando? É um show de talentos para recolhermos doações Um show de talentos? E vocês vão convidar alguma pessoa Alguém famoso? É, bom A gente ia se apresentar, né? Vocês? Que talento vocês têm? Eu não tenho talento Vocês vão ter que me mostrar Ah, não sei se é uma boa ideia Não Você vai ficar tirando sarro da gente Já estou até vendo Eu tirar sarro? E quem garante Que a plateia inteira Que eu vou assistir vocês Não vão ficar tirando sarro É por isso É por isso que vocês precisam Se apresentarem antes Olha Eu vou ser o jurado de vocês Ok Eu toque, então Toca Ai, para, para Que foi isso? Eu nunca vi um som Tão desafinado Em toda a minha vida Ah, é, pirata E desde quando você é especialista em música? Você está com dor de cotovelo Eu tenho até um diploma aqui, ó Profissional em música Isso não está parecendo um diploma, não Ai, ai Você não é tão boa quanto eu Por isso que você está falando isso Eu vou guardar meu diploma E enquanto isso Quem que vai ser o próximo a apresentar? Sou eu Eu vou fazer malabarismo Fazer malabarismo? Você é ator de circo? Eu to até imaginando a plateia toda rindo de você Fazer malabarismo É circo agora? Ah, então presta atenção Para, para, para Para, eles vão rir o tempo todo de você Nada de circo Quem é o próximo a apresentação, por favor? Sou eu, pirata Vou recitar um poema Patatinha, quando nasce Espalha a rama pelo chão Mamãezinha, quando dorme Solta o pulmo no colchão Ai, que nojento, pirata Deixa eu ler meu poema Rosas são vermelhas Violetas são azuis Jesus Cristo está comigo Para, para, para Você tem certeza que você vai apresentar isso num show de talentos? Eu achei bonito É melhor que vocês pensem nessa apresentação É sério? Esse show de talento é um show de horrores Repensem 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 se vale a pena Essa apresentação de vocês Eu vou indo Epa, epa, epa O que o pirata de extração está armando agora, hein? Hum, acho melhor eu ir dar uma olhada nisso daí Aliás, eu não O pudeiro É, eu acho que ele também é certo Malabarismo é muito coisa de circo E ninguém acha graça nisso É, e eu também fiquei desanimada com o que a gente ouviu do pirata Acho que é melhor a gente cancelar o show de talentos Oi, crianças! Como estão? Mas que história é esta de shows que estão a fazer? Era o show de talentos que estávamos organizando Era a gente arrecadar agasalhos e alimentos para as pessoas que mais necessitam É, mas nós não vamos fazer mais Ora, pois Por que não fizer um gesto tão bonitinho como este de ajudar as pessoas? Porque nós achávamos que nós éramos bons em algumas coisas Mas, no fim, percebemos que nós não temos talento para isso Ah, que isso, menino? Mas vocês não gostam de fazer o que fazem? Gostamos Então, então não devem temer nada Porque o que que acontece? Vocês têm que confiar naquilo que vocês fazem de melhor E confiar naquilo que Deus vai dar a vocês Faz sentido Ainda mais, vamos usar nossos talentos para ajudar pessoas que necessitam É verdade Além do mais, a gente tem que abraçar os dons que Deus nos deu Exatamente Por exemplo, Deus me deu o talento e o dom de fazer pãezinhos E eu amo fazer os pãezinhos E faço com o maior gosto Porque eu sei que o talento que eu tenho veio de Deus Eu também adoro esse dom que você tem Você faz os melhores pãezinhos Mas, mesmo assim, eu não acho que o meu talento seja tão bom Que que é isso, rapaz? Nós não podemos ficar comparando nossos talentos com outros talentos Por quê? Porque cada um tem o talento que Deus lhe dá E, além do mais, cada um vai exercer o seu talento Aquilo que Deus deu da melhor forma possível Você tem razão Miguel, você é ótimo com o malabarismo Mas, gente, olha a hora A gente está quase atrasado para o show Vamos para o clubinho para terminar os preparativos Tchau, padeiro Muito obrigado Obrigada, padeiro Tchau, padeiro Tchau, tchau Tchau, tchau O quê? Eles estão pulando? Sorrindo e se divertindo? O meu talento é distrair essas crianças Eu pensei que eles iam desistir desse tal show de talento Eu não vou deixar barato Eu vou distraí-los Ufa Até que, enfim O pirata de instrução pensou que ia enganar as crianças Mas não foi destravés Oh, tio piratão Tio piratão Eu sou o pirata de instrução Tio piratão, sabe o que eu estava pensando? Eu vou desafinar a foto Vou pegar aquelas bolas de maravilhas Vou esconder todas elas E vou mudar a letra do poema Ai, pirata de instrução, eu sou demais Ai, ai, ai O que você disse em distrução? Jajão? Eu não disse nada não, Jajão Pode guardar a sua espada Pode guardar a sua espada Eu não falei nada não É bom mesmo, senhor pirata de instrução Porque você não é bom nem distraindo as crianças Muito menos duelando comigo Essa não Fui derrotada de novo Fui Nossa, pessoal, olha isso Olha quanta roupa e alimento a gente conseguiu Graças a Deus, seus talentos foram um sucesso Verdade Assim podemos dar muitas famílias Aê! Vamos falar sobre fé Fé Vamos falar sobre fé Confiança Como se fosse um altarzinho Amigos do céu Amigos do céu Cadê ele está? Oi, Feliz Posso fazer uma pergunta? Claro Será que eu sou barulhento? Eu acho que você é feliz Ah, obrigado É porque tem uma Pincher lá Metida Poodle Ela fica falando que eu sou muito barulhento Ô, Feliz Por que será que ela fala isso, hein? Eu vou saber Será que ela não tem filhotinho novinho E você faz barulho lá e acorda os cachorrinhos? Ih Sabe que eu não pensei nisso? É A gente precisa tomar cuidado Se ela está reclamando É porque de alguma forma está incomodando ela Por que será? Nossa, que delícia Eu vou pensar Aliás Eu vou perguntar pra ela, né? É Pede desculpa Feliz Eu vou te contar uma coisa Por quê? É Eu vou te ensinar a aproveitar o tempo também para aprender a silenciar Ah, hã? É porque você não sabe muito ficar quietinho, né? Ah, mais ou menos Mais ou menos Tem uma santinha, Feliz Chamada Germana Colzin Hã? A Germana Ninguém Nunca tinha falado de Deus pra ela, sabe? Sério? É, ela era muito pobrezinha A madrasta dela era muito malvada Mais malvada que a madrasta da Branca de Neve Nossa! Deixava ela passar fome Onde que ela está? Que eu vou lá morder a canela dela Então, aí, o que que aconteceu? A Germana todo dia saia com muita fome Cuidar das ovelhinhas E aí, ninguém nunca dava carinho e amor pra ela Mas, e ela ficava quietinha, sabe? Olhando a natureza Ela gostava de contemplar o canto dos passarinhos Puxa! As montanhas verdinhas As nuvens do céu E ela começou a meditar Deus criou tudo isso Então, Deus é bom Então, eu amo Deus E Deus me ama também Porque fez tudo isso por amor a mim E a Germana se tornou uma grande amiga de Deus Uma santa Olha só! Puxa vida, Tidilita Mas ela, se ela não fosse silenciosa E não parasse para contemplar Tudo que Deus fez com tanto amor Talvez ela nunca tivesse descoberto O quanto Deus a ama Nossa, Tidilita Eu vou fazer a mesma coisa, viu? Vou chegar no quintal Vou ficar de barriguina pra cima Tomando sol Em silêncio E vendo A criação Do papai do céu E louvando a Deus por todas as coisas Isso é importante Igual a nossa amiguinha Germana Linda Santa Germana Cousin Rogar por nós Canetinha Check Diarinho Check Bíblia Check Porque está na hora da nossa historinha com o Jejão Vamos lá Oi, pessoal Prontos para fazer mais um diarinho da Palavra de Deus? Eu já estou aqui com a minha Bíblia O meu caderninho E minhas canetinhas Mas eu acho que está faltando alguma coisa Hum... Ah, já sei Chamar o Jejão Jejão Chamou! Eu estou aqui! Tudo bom, Její? Tudo Que alegria! E olha, hoje eu vim especialmente para contar uma historinha diferente para vocês Que historinha? Olha, Její, a historinha é a história de Jó Você já ouviu falar de Jó? Mais ou menos Mais ou menos? Pois é Então, Jó era uma pessoa assim Que era muito temente a Deus Ele amava a Deus, Její Ele, a família dele Aliás, ele era assim Ele era considerado que ele era muito rico Vamos dizer assim Mas rico em quê? Em bênçãos, em graças É claro também que ele tinha posses, né? Ele tinha sua casa Tinha o seu celeiro Tinha filhos Tinha empregados Tinha... É... Que mais? Bom, ele tinha um monte de coisa lá dele Porque ele era muito abençoado por Deus Só que daí Její, você não acredita Aquela coisa lá embaixo O chifronésio Ele ficou Querendo tirar uma com Deus Porque Deus falou para ele Olha meu servo Jó Que coisa bonita, ó Ele é um menino abençoado Sempre me louva e tal Aí o demônio fala É... É... Abençoado É... Ah, eu queria ver se você tirasse as coisas dele Se ele ia te agradecer Se ele ia te louvar Aí Deus falou Ah, você está me desafiando, né? Então Aí Deus falou assim para ele Tá bom Então tira todas as coisas dele Mas não toca nele Její, você acredita que Deus permitiu Que aquela coisa lá embaixo Tirasse as coisas de Jó? Ele tirou as coisas do Jó? Eita É... Ele perdeu tudo Její, ele foi perdendo Coisa por coisa Inclusive Os filhos dele Morreu no acidente Houve uma tempestade Um furacão E a casa desabou Em cima dos filhos O louco O louco mesmo Caiu em cima dos filhos Matou todos Morreu Morreu os filhos dele E aí foi indo assim Uma coisa atrás da outra Aí os animais Pegaram peste Morreram Houve Os empregados Ficaram doentes Foram embora Aí a esposa dele Começou a reclamar com ele Mas você não fala nada Que não sei o que Não Eu não vou falar nada Por quê? Porque se Deus deu Deus tirou Tudo é de Deus Aí Deus olhou Para o chifronés Ele falou Viu? Ele Toca na carne dele Eu quero ver Toca na carne dele Faz ele ficar com doença Aí eu quero ver ele te louvar E não é que Deus deixou Ele falou assim Tá bom Então você pode dar uma doença Para ele Mas Não mate ele E aí Jó pegou lepra Você sabe o que é lepra? É uma doença que dá na pele Gigi E a pele começa a se desfazer Ela fica toda assim Branca Vai ficando Aí daqui a pouco Começa a desfazer Pode ter doença Nas lepras piores Começa a cair carne Assim Formam as feridas grandes E aí Quando ele teve lepra Aí é que piorou A esposa dele Faz favor Amado e sou Adeus E morre Ou coisa Desse jeito Você acha que a esposa Falou um negócio desse pra ele? E ele falou Jamais que eu vou Eu vou Brigar com Deus Ou vou culpar Deus De alguma coisa Mas Ele ficou Chateado por dentro Por quê? Porque ele sempre foi justo Ele sempre foi bom E ele achava Ele pensava assim Meu Deus Por que Por que o Senhor permitiu Todas essas coisas? Aí no dia de tempestade Deus fala com ele Jó Quem foi que criou o céu A terra? Quem foi que criou Todas as coisas? E Jó ficou quietinho Falou assim Então Eu permiti certas coisas Pra você Mas da mesma maneira Que eu permiti Eu posso reverter Todas essas coisas No estalar de dedos Aí Jó Opa Tá certo Senhor Tá muito certo Senhor Então Que seja feita A sua vontade Na minha vida E assim Jó E assim Jó fez Mas não Maldisse a Deus E sabe o que aconteceu No final? Deus devolveu Tudo pra ele Gigi E ainda o dobro Aí ele foi Uma pessoa Que prosperou Daí em todas as coisas Claro Que os filhos Ele não teve mais Porque aqueles filhos Lá morreram Mas ele foi Tendo todas as outras Coisas de volta Que Deus foi dando Pra ele Deus restituiu Jó Mas só pra mostrar o que? Que quando a gente Tá em Deus Gigi A gente sempre Tem que pensar nisso Nessa mesma palavra Que Jó Falou Deus deu Deus tirou Seja feita a vontade De Deus Bendito seja Deus Pra todos sempre Se a gente tem isso No nosso coração Todas as nossas coisas Vão ir bem Dentro da nossa casa Você imagina Dentro da sua casa Você sempre assim Com o coração Desse jeito assim Nossa Eu vou bendizer a Deus Com todas as coisas Mesmo quando o papai Não estiver bem Quando a mamãe Não estiver bem Quando as coisas Não estiver bem em casa Eu vou bendizer a Deus Por quê? Porque Deus pode reverter As coisas Num estalar de dedos Entendeu? Uhum O que você achou da história? Bem legal Legal, né? E o que você acha então? Já que você achou legal a história O que você vai fazer? Fazer o Estudo bíblico Isso mesmo Colocar no seu diarinho No diário bíblico E colocando no diário bíblico Essas coisas maravilhosas Gigi Aí você vai mostrar também Para você mesmo Que como Deus te ama Porque quando a gente escreve A gente tá escrevendo pra nós, né? A gente vai lembrando das coisas Que Deus vai fazendo pra nós O diário bíblico Serve pra isso também E aí Como você vai fazer o seu diário bíblico Eu vou para outras crianças Pra contar essa história de Jó Tá bom? Uhum Tchau, tchau, Gigi Tchau Vamos anotar o que a gente aprendeu Nessa história hoje? Diário O que Deus me falou hoje? Se eu confiar Tudo posso enfrentar Como colocar em prática? Sempre tendo fé em Deus Vamos fazer uma oração? Querido Deus Quero ser fiel a Ti Como Jó Amém Tchau Até o próximo diarinho Se eu me esquecer Se eu me esquecer Tu me lembrarás Teu amor me salvarás Teu amor me curará Se eu também amar Se eu também amar Teu amor me salvarás Se eu também amar Jesus Jesus me ensina a silêncio Jesus me ensina a silenciar nos momentos necessários Novas de Goiás Lançanova.com Clique em cantinho E fotos Vamos esperar sua foto, hein? Ai, o nosso programa chegou ao fim Mas não tem problema Porque já já a gente volta E eu vou esperar por você Até o próximo programa Tchau Vai começar agora O cantinho da criança Todo mundo ligadinho na TV Canção Nova Yes Um Dois Um, dois, três, vai Brincadeira de danção na companhia de Jesus Vem com a gente, todo mundo, vamos evangelizar Brincadeira de danção na companhia de Jesus De Maria por cem Vem com a gente, todo mundo, vamos evangelizar No cantinho da criança